Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, eu vim falar de um canal novo, tá? Ontem estourou uma bomba aí no Twitter, né? E todo mundo tá falando sobre esse canal. É um canal infantil, Bel para Meninas, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui, eu não tenho certeza, tá? Mas é o que eu vi nos vídeos, tá? E o que todo mundo tá comentando. Vídeos de resenhas, canais de resenhas ou não, estão falando sobre isso, tá? Então, eu não tenho certeza, porque a gente nunca sabe o que acontece por trás das câmeras. Mas na frente das câmeras, eu vou resenhar o que eu vejo, tá? Esse canal era o do canal da mãe dela, tá? A mãe dela fazia penteados pra menina, né? Pra Bel. Ela fazia uns penteadinhos pra Bel, mas a menina era muito esperta. A menina gostava muito de conversar nos vídeos. Então, a mãe dela passou o canal pra menina. Daí a menina mostrava joguinhos, mostrava as bonecas, né? Mostrava coisas de criança ali. E nos vídeos, assim, ela parecia muito feliz, né? Assim, sempre tava muito conversadeira, falava muito sobre coisas de criança, né? Então, assim, nos vídeos ela parecia bem feliz. Mas ela foi, sabe como é que é? O canal dela cresceu muito, muito, tem, acho que tem, se eu não me engano, quase um milhão ou um milhão de inscritos. Não lembro agora. Mas ela, daí, tipo assim, ela foi crescendo e, tipo, não teve aquele acompanhamento, né? Cada um tem a sua idade e quanto, como vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai criando cabecinha de mais adulto. E ela estacionou nos oito anos ali, tá? E a mãe dela faz os vídeos com ela. Daí faz, assim, umas tags. Essa tag meia doida, assim, tipo, fazia, fez um, tem um vídeo que ela fez bacalhau com leite. Pra menina beber, tá? E a menina começou a beber e começou a passar mal. E fazendo aquela ânsia, né? E a mãe dela ficou olhando pra ela, assim, com uma cara, assim. Então, a galera acha que ela tá explorando essa abel, né? A galera que vê os vídeos, a mãe tá explorando essa menina. E a menina começa a fazer as ânsias de vômito. E a mãe, bem sem noção, pega aquele líquido e joga em cima da menina, assim. E a menina vomita na frente das câmeras. Uma coisa horrível. E então, ela jogou aquele líquido todo em cima da menina e a menina vomitou, né? E daí o pessoal começaram a pegar no pé, né? Da mãe e começou a... Porque dá de ver nitidamente nos vídeos, assim, em alguns, né? Que agora que ela já cresceu, que a menina tá desconfortável no vídeo. Então, a última, agora que ela, quando as aulas começaram, tinha duas mochilas. Uma mochila com um desenho bem infantilizado, assim, sabe? Uma bolsinha que, tipo, eu, como mulher, não vou... Se for pra mim sair com uma das duas, e uma toda preta. Se fosse pra mim sair com uma das duas, eu ia escolher, com certeza, a preta. E ela, como já tem, acho que, se eu não me engano, 13 anos, ela quer a preta. Ela quer que... E a mãe, né? Manda o Twitter escolher a bolsa pra menina, o primeiro dia da escola. E lá, adivinha quem venceu? A bolsa infantil. E daí ela diz assim, mãe, não, eu quero ir com aquela, que é a pretinha. E daí a mãe aparece com a mão, assim, tipo... Tipo, tipo uma ameaça. Ela faz assim, a menina, né? Daí o pessoal já tá dizendo que é um chinelo. Mas não, adivinha nitidamente que é uma mão, tipo, né? E a menina, não, tá tudo bem, mãe, tudo bem, assim, sabe? Adivinha assim, nitidamente que ela tá desconfortável, a menina. Mas ela não quer ir com aquela bolsa. Dá de ver nitidamente que ela dá uma, tipo, uma ameaçada, assim, né? Porque aparece na televisão um vidro, assim, que ela faz assim, e a menina, não, mãe, não, sabe? E tem outro vídeo que ela fala assim, ó. Dá muitos likes, senão a Bel não vai comer na festa. Daí o pessoal tem que dar muitos likes pra ela poder, a menina poder comer na festa. A mãe é meio sem noção, até nos vídeos. Tu entendeu? A gente que tá acompanhando o vídeo, a gente fica com pena da menina porque é da bolsa. Porque a menina não quer aquela bolsa, aquela bolsa cheia de desenho lá. A menina quer com a bolsa preta, a mochilinha preta. E tem outro vídeo que eles fazem perguntas e respostas, pra ver se a menina tá mentindo. E a menina, parece que a menina mentiu. Acho que é um beijo, uma coisa assim. E se a menina já tinha dado um beijo, uma conversinha assim. E a menina mentiu ali. Em vez da mulher, tipo assim, dizer, filha, tu mentiu, tu já deu um beijo? Ela diz, ai, eu quero muitos likes. Sabe? A mulher é bem desnecessária. E quando as pessoas criticam, né? Nos comentários, que tem muitos comentários, né? Claro, um milhão, né? De quase ou mais, não sei, de inscritos. Eles apareceram até no Fantástico, né? Então, quando as pessoas criticam a menina, a mãe dela fica muito brava. Fica muito, mas responde mal. Fica muito brava, muito desconfortável. E mandam os inscritos se catar. E o que parece, assim, que ela é muito infantil, sabe? Ela faz uns vídeos bem pulando na cama com roupinha infantil. Chupando um picolé e daí a pessoa que tá filmando fala, não, tem que virar o picolé. Daí fica chupando aquele palito, daí escorre tudo assim. Parece uma mãe, assim, bem sem noção, sabe? Tipo, se isso aí é o vídeo da menina, é coisa pra menina fazer, não pra ela, né? Gente, tem um vídeo que ela tá tomando, a mãe dela e ela, e a irmãzinha dela vai tomar a coca, né? Ela bota um, sabe esses copos, pulam assim? Essa chicrona grandona, pensando que aqui tem chicrona. Essa chicrona grandona de café, a mulher enche até a boca e vai pra fazer, tipo, quem toma primeiro. E ela e a menina mais pequenininha é uma chicrona, daquela chicrona bem pequenininha assim. E daí ela tira sarro da menina, e a menina, ah, eu não gosto, mãe, eu não gosto, eu não gosto que nada que tenha gás. E ela forçando a menina a tomar aquilo, é... Daí ela diz, ah, então me dá um... um canudo. Daí ela fica tirando sarro, ah, será que nós vamos dar conta de tomar primeiro, porque o copo dela e da menina é desse tamanhinho, de coca. E a menina não gosta de coca, e ela forçando pra poder fazer o vídeo, né? Tô igual a gordinha, olhando os minutos. Ah, meu Deus! É, desculpa. Tô tentando fazer uma coisa séria, mas não dá, gente. Minha personalidade é isso. Então, ela força a menina a tomar aquilo, e a menina, ah, eu vou tapar meu ouvido. Daí tapa o ouvido assim, pra... porque explode as bolinhas, né? Ainda mais quem é sensível, né? A mãe é uma narcisista de primeira. Dá pra ver assim, né? Gente, a hora que ela vomita ali, dá pena. Dá pena, porque a menina já tá passando mal, né? E ainda ela joga aquele líquido em cima. Na hora da bolsa, que ela, a menina desconfortável demais com aquela bolsa, faz uma carinha assim, sabe? E tem comentários lá embaixo assim, que diz, nossa, eu era da mesma idade que ela. E eu cresci, e ela ficou no mesmo estágio. Entendeu? Pra poder, claro, o dinheiro, né? Tipo, ela acha que, de certo, a menina não vai ter mais tanto sucesso quando se a menina crescer. Mas tem pessoas que são... não conseguem acompanhar, né? Eu tenho o maior prazer de ter meus cabelos brancos... nada a ver, né? Mas assim, eu tenho o maior prazer de ter meus cabelos brancos, E sabendo que eu vou envelhecendo, vai mostrando, né? Sem botox, sem nada, né? Mas tem gente... Tem gente que já gosta de voltar, né? De ficar voltando pra trás. Tipo Xuxa! Xuxa nunca cresceu. Só que cresceu. Só que não. Só que sim. Então, é isso, meninas. Esse é o vídeo, tá? Que tava no... Essa semana aí passou agora aí... Bomba no Twitter. Fran, né? Estourou. A mãe tá forçando uma barra, né? Então, é... Bel para meninas, o nome do canal, tá? Se vocês quiserem lá conhecer, né? Gente, a gente tem muitos canais aí que a gente pode resenhar sem precisar, né? Mentir, denegrir, né? Isso aqui, meninas, eu tô tirando dos vídeos que eu vi, tá? Não é nada assim que eu acho, que eu não tô vendo. Tudo ali, o vídeo que eu vi. E as pessoas estão pedindo pro Ministério Público, né? Pro negócio das crianças lá ver que a mãe tá explorando a filha, tá? A mãe tá explorando a Belzinha, que não cresceu, ficou... Tadinha. Eu tenho uma sobrinha, meninas, que ela estuda no... Tipo, no colégio... É... No sítio. Lá as crianças são muito inocentes, né? Mas, assim, a... Ela... Acho que ela tem 12 anos, 13 anos. Mas ela já tem um comportamentozinho de menina. Já faz biquinho. Essas coisinhas assim, né? E tem outros canais que é igual o da Bel, que também tem muitos inscritos, muitas visualizações. E as meninas cresceram, já pintam uma mechinha de cabelo, já anda bonitinha, né? Então, é o inverso. Ela quer... A mãe quer que sempre fica naquele estágio ali, né? Gostaram do meu cenário? Ah, garota, vou melhorar mais. Calma aí. Beijo, menina. Deus que abençoe vocês. Às vezes, as coisas da gente tá pertinho da gente e a gente não sabe aproveitar, né? Como esse cenário aqui, que eu posso melhorar ele muito mais, né? Que é uma graça. Ficou muito bonitinho, mas eu posso melhorar ele muito mais. E... E tava ali e eu tava... Não tava sabendo aproveitar o cenário, né? Então, é isso, meninas. Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal. Muito obrigada. Eu sempre vou trazer coisas pra vocês que... Pra vocês conhecerem. Canais novos, né? E é isso, meninas. Bomba no Twitter e na internet. Tá bombando esse assunto. Vamos aí conhecer aí. Tchau. Tchau. Tchau.